MÃO AO PEITO E na tua cara Ansiosos vai começar Trinta e duas seleções Mas só uma vai ganhar Juntos por Portugal A cantar todas de uma só voz A batalha já vai começar Sempre juntos, nunca vão estar sós Unidos Seremos grandes, seremos fortes Todos unidos à conquista do Mundial Seremos grandes, seremos fortes Todos unidos à conquista do Mundial Temos garra e talento Somos milhões a acreditar MÃO AO PEITO E na tua cara Ansiosos Para ganhar Juntos por Portugal A cantar todas de uma só voz A batalha já vai começar Sempre juntos, nunca vão estar sós Unidos Seremos grandes, seremos fortes Todos unidos à conquista do Mundial Vai Portugal Vai Portugal Vai Portugal Seremos grandes, seremos fortes Todos unidos à conquista do Mundial Vai Portugal Vai Portugal Vai Portugal Vai Portugal